E aí galera, bom dia pra boa tarde, são 11h59 virando o dia, hoje dia 11 de junho de 2015 Estamos no estado do Ceará, na BR-222, estamos a quase 100 quilômetros só de Fortaleza Vindo de Teresina, vamos fazer uma entrega lá em Fortaleza e depois vamos para Recife Tá muito calor, 30 e poucos graus Ah, vai meu amigo, vai, depois morre na estrada, fica perguntando por que, o caminhoneiro fechou, imprudente Muito perigoso, a estrada tá muito boa, lá de Teresina até aqui onde eu estou quase chegando em Fortaleza Nenhum tipo de buraco, nenhum tipo de barreira, nada, tá 100% É pista simples, o movimento é tranquilo, não tem movimento muito grande Tem umas partes, tem umas curvas aí, mas são, é tranquilo aí, não tem Grandes novidades não, só tomar cuidado com animais, na pista, ultrapassagem Quero agradecer todo mundo aí que tá curtindo o canal, se inscrevendo, espalhando pra todo mundo aí Desculpa aí os recalcados aí, mas é que o canal aí é mais de profissionalismo Então não tem muita coisa diferente não do que é o certo O errado tem bastante aí, tem muita gente que gosta das coisas erradas Aí ó, PCM, Fortaleza e Tapajé Olha que montanha bonita aí, os latinhos de Tapajé Olha que ele perde essas montanhas Então, tem muitos canais aí ó, que tem muita gente que gosta de fazer coisas erradas Trânsito, tranqueirada aí, então quem não gosta de direção defensiva De profissionalismo aí, dá uma pulada no canal aí E aqui não rola essas paradas não, viu? Aqui é mais tranquilo Não trabalho com pressão, não trabalho com horário, não trabalho de madrugada Trabalho dentro da segurança, respeitando o limite físico do corpo, da máquina Procurando sempre mostrar um pouco da vida do dia a dia do caminhoneiro No meu estilo, porque existem vários estilos de caminhoneiro Alguns trabalham de noite, madrugada, trabalham com entrega em cidade pequena Alguns trabalham com outros tipos de veículo Então, cada um tem um estilo O meu estilo é um estilo tranquilo Não trabalho com carga horária, não trabalho com pressão Não trabalho com imprudência Procurando trazer dentro da normalidade aí dentro Então, não tem muita novidade, tem uns que acham que dizem que é muito chato Meus vídeos, que é muito repetitivo E, infelizmente, a vida do caminhoneiro correto é assim mesmo Não tem muita novidade não É segurança Olha aí, a galera dos ônibus Um abraço aí pra galera dos ônibus Estradeiro também, isso só muda o tipo do veículo Mas é estradeiro Tá atrás do volante, independente do carro, é estradeiro pra mim Então, o canal de quem trabalha certo, trabalha na segurança Não tem muita, assim, novidade Não tem violência, não tem coisa errada A gente tá sempre trabalhando dentro de um certinho Daí não aparece muita novidade A galera quer ver o desgraça Quer ver uma forma de dirigir diferente dos outros Quer se destacar por uma coisa negativa, às vezes Daí fica achando que os vídeos são muito chatos Que são muito maçantes Que eu sou chato Então, desculpa aí, né galera Mas é... O canal é isso Se quiser procurar um outro canal Que mostre outro tipo de abordagem Ou tipo de direção Fica à vontade O canal aqui, infelizmente, é... Ainda mais é segurança A gente faz vídeo pra dar risada Conta piada Chora, se emociona Mostra as comidas Mostra as dificuldades Entrevista com os companheiros Tá sempre interagindo com todo mundo Tapês Tapajé Aqui, acho que é essa cidadezinha Tapajé aqui Então, o canal é esse mesmo É da vida de caminhoneiro Vida de estradeiro Do estradeiro certo é isso aí É meio rotina, viu Tem gente que não gosta Gosta de ver coisa mais Impactante Que prazer de asa Sei lá o que Cada um faz da vida que quiser Dito que cuide do Do patrimônio Da vida dos outros Faz o que quiser com a vida Eu sou Respeito Toda a forma de dirigir Dentro que a pessoa dirija Com segurança E respeitando os outros Então não tem muita novidade É meio chato mesmo Essa rotina aí, ó Estrada Vai pra cá Vai pra lá Mas tem bastante gente Que tá gostando, viu O canal aí cresce todo dia Toda semana se inscreve Trezentos, quatrocentos pessoas Então tem uma galera que gosta Curte Vai repassando Toda a vida tá chegando mais Aí aparece de vez em quando Os recalcados aí Que querem derrubar Mas é É a minoria Não vai derrubar não Eu tenho certeza Que não derrubo Porque Deus é maior Deus tá no comando Os recalcados aí Que não tem Não tem a capacidade De fazer Algo melhor Ou algo semelhante Ou dar uma sugestão Ou dar uma crítica Ou em se ajuntar Com a gente Pra poder fazer Um junto e misturado Passar o canal dele Pra gente passando Dizendo como é que é Como é que não é Ali galera Fortaleza 120 Calcaia 105 P100 É um porto grande Ali em P100 Então o cara Ao invés de ficar falando Bobagem Vem junto Vamos com nós aí Compartilha Mostra o teu canal Mostra o teu trabalho Fala com nós Conversa Faz vídeo Compartilha O líder é bem melhor Tenho certeza Eu lamento informar aí Aos recalque Que eu acho que Não vai me derrubar não Pelo que eu tô vendo aí Ontem tive uma experiência Bastante forte sobre isso O pessoal Gosta muito Do que eu faço Do meu trabalho Da forma que eu trabalho E Não vai me derrubar não Não vai não Já vi que O meu exército De fãs Se é que se pode Falar isso Falar O meu exército De gente que curte os vídeos Que fica mais Mais modesto Não vai deixar Me derrubar não Então Tem uma galerinha Que Uns 4, 5 Que se estão Recalcados aí E eu acho que podem Fazer alguma coisa Pra estragar o serviço Da gente Tipo brincadeira E eles pensam Que estão enganados Excesso de velocidade Agradeço a todo mundo Que curte os vídeos Que compartilha Que comenta Que dá as ideias Tem muitos vídeos Que eu partiu Da ideia De vocês mesmos Dos membros Do pessoal do Youtube Da comunidade Do Facebook Esse é o meu diário Diário de bordo De um caminhoneiro É o que eu passo No dia a dia A minha A um pouco Do que a gente passa Nas estrada Sempre conversando Passando instrução Pra quem quer ir pra estrada Quer começar agora Já começou Mostrando as nossas paisagens Nosso Brasil Os lugares que a gente passa Então a ideia é essa Não existe nada Além disso E eu espero que O pessoal Entenda a minha posição De estar questionando Esse fato Porque Eu sou meio novo No Youtube Não tem mais de um ano Que eu mexo com o vídeo Então eu me importo demais Com os comentários Os maldosos E o pessoal Que é mais antigo Já falou que existe Os tal Hunter Que vivem atrás Desse tipo de canal Quando está bombando muito O pessoal vem em cima Pra criticar Achar um defeito Mesclar Tentar fazer um Como dizem Um coplou Pra derrubar a gente Mas Já teve uns aí Mas não deu certo não E o fracassou Eu acho que Não adianta tentar Que não dá certo Porque quem faz a coisa certa Limpa Honesta Direito Não derruba assim tão fácil não O maldade Porque eu não Eu não tenho maldade Meu amigo Eu não tenho maldade Por isso que Deus Deus é mais Deus é forte Não é qualquer Zé Roela Que vai derrubar Uma coisa Que é feita com carinho Feita com amor Feita com humildade Dentro da sinceridade Não tem maldade Não tem apologia Nenhum tipo de De coisa De nada É simplesmente É simplesmente a vida natural Que eu levo Do dia a dia Errando as vezes Bastante erros Aprendendo com os erros Acertando E eu deixo um abraço Pra todo mundo Que gosta do estilo Que eu trabalho E Muito obrigado galera Valeu a pena aí Sempre estar junto com vocês Vamos crescendo aí Tudo de bom Boa quinta-feira Boa quinta-feira